Você já passou pelo desafio de lidar com uma pessoa difícil na sua equipe? O famoso personalidade forte, né? Já teve esse caso com você? Já teve que lidar com uma pessoa que todo mundo fala que essa pessoa é chata, essa pessoa é difícil de lidar? Pois é, se você já passou por essa situação, saiba que este vídeo é pra você. Além de ser líder, eu também sou coach de líderes no Brasil e no mundo. E ajudo as pessoas todos os dias a lidarem com esse problema. Então vamos falar o que eu trago pra essas pessoas e que funciona, né? Primeiro ponto pra lidar com gente difícil é você parar de rotular. O que é rotulagem? Aqui vem um ponto importante, ó. Fica comigo aqui, fica comigo aqui. Esse é o ponto importante. A maioria das pessoas tendem, quando eu falo não rotule as pessoas, não diga, não coloque na testa dela escrito pessoa chata, pessoa difícil, né? E a pessoa me questiona, ah, Murilo, como que eu não vou pôr isso? A pessoa é de fato chata, né? Vou falar que a pessoa tá sempre de mau humor, ela é sempre pessimista, ela sempre bate de frente comigo. Como é que por que raios eu não vou colocar um rótulo nela de chata? Porque ela é isso, Murilo. Calma, calma. Respira. Olha só. Colocar o rótulo na pessoa de chata não é inteligente. Vamos começar por aí. Porque se você rotula alguém, a pessoa é isso aí, a pessoa é teimosa. Se você rotula a pessoa como alguém teimosa, você está dando um comando pro seu cérebro se relacionar com aquela pessoa, baseado no pressuposto de que ela é chata. Ou seja, é um gatilho pra você esperar todo qualquer tipo de comportamento chato, difícil, etc. Então, isso tira o seu poder na comunicação. Preste atenção nisso. Rotular uma pessoa, não é questão de você ser ingênuo. Ah, Murilo, a pessoa é chata, eu vou dizer que a pessoa é legal. É isso que eu vou fazer, Murilo? Não, sujeito. Calma. Respira. O que eu estou lhe dizendo é pra você não colocar essa crença na peça da pessoa, na sua cabeça, a crença está na sua cabeça. Se você colocar isso, você tirou o poder de virar o jogo com a pessoa. Então, a rotulagem faz isso. Se você vai no mercado lá e tem um pote lá com alguma coisa branca dentro, escrito assim, ó, maionese. Ora, você vai comprar aquele negócio e vai passar no pão, entendeu? Você vai perguntar, não, peraí, será que é maionese mesmo? Deixa eu ver isso aqui, deixa eu analisar isso aqui com justiça. Vai que não é maionese. Não, você não faz isso. Claro, você pressuposa a crença é que se está escrito maionese é porque é maionese. Só que a pessoa não é um pote de maionese, meu amigo. Ninguém está condenado a ser o que foi até 15 minutos atrás. As pessoas podem mudar e você, como líder, tem essa responsabilidade de conduzir a pessoa à mudança. Afinal, é a sua responsabilidade de extrair o melhor das pessoas. Quer ela ser uma pessoa fácil, quer ela ser uma pessoa difícil. É isso ou não? Então, não rotular, confere a você o poder de lidar com aquela situação. Esse é o primeiro ponto. O segundo é você separar a pessoa do comportamento dela. O que o indivíduo está falando naquele momento, o que ele está expressando naquele momento, geralmente não está mostrando quem ele é. Geralmente está mostrando o medo que ele está naquele momento, a pressão que ele está passando, etc, etc. Então, o que o cara fala, o que a pessoa que você lidera fala, não é o que ela é de fato. E você aprender a separar a pessoa do comportamento dela, faz com que você tenha mais inteligência emocional. Nossa, eu estou muito irritado com o fulano. Olha, isso transformou o fulano em um alvo para você. Você quer matar o fulano naquele momento de irritação. Não é isso? Agora, se você diz, olha, eu estou muito irritado com o comportamento do fulano. Quando ele fez isso e isso e isso, opa, você está deixando bem claro que a pessoa, a pessoa está protegida. Você continua tendo estima por ela, você continua respeitando ela. Você continua tratando a pessoa como ser humano, que você não faz a menor ideia, muitas vezes, de que batalha ela está enfrentando. E você passa a olhar para aquele ser humano com um olhar de apreço, um olhar de carinho, um olhar de amor. Ah, mulher, não dá para falar de amor e de vida profissional. Não, não é que não dá para falar, é necessário falar. O líder de verdade, ele acredita e se importa com as pessoas. Então, se você separa a pessoa do comportamento dela, está mais fácil para você lidar com aquilo. A sua inteligência emocional aumenta. Fica gostoso, não é? Então, esse é o segundo ponto. Separa o que a pessoa fez de quem ela é. Porque, imagina o seguinte, a pessoa cometeu um erro com você. Vai, vamos imaginar que a pessoa foi grosseira com você em alguma conversa. Então, você, ao invés de separar o comportamento dela, olha, ela foi grosseira. Não, você diz, o flor é grosseiro. Tá bom, se você diz isso, acontece o seguinte. Você pegou toda a tua história com aquela pessoa. Depende de anos. A pessoa já te roubou, a pessoa já quis priorificar, a pessoa... Não, Murilo. Ela é chata, mas ela é uma pessoa leal. Pronto. Nota. Você pegou toda essa história que a pessoa tem com você, os momentos bons, etc. Fez um X, isso tudo rasgou o papel e colocou aí nessa situação específica. Então, olhar e separar a pessoa que você está dando feedback, a pessoa que você está se relacionando. Olha, a pessoa é uma coisa, eu continuo estimando, amando, mas o comportamento eu vou atacar. Você ataca o comportamento. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, meu amigo, minha amiga, líder. Líderes são comunicadores. Você precisa começar a se comunicar bem com as pessoas. O que é uma boa comunicação? Uma comunicação precisa ser clara, direta. Eu sempre defendo para vocês a franquia. Não é? Não, eu não vou falar nada, não. Eu vou deixar. Para de jogar com os outros, cara. Sabe? Fala direto ao ponto. Aquilo que você está sentindo, aquilo que você está percebendo. Claro, dê à pessoa a chance de lhe explicar, etc. Mas a comunicação é primordial que você seja direto e franco com a pessoa. Claro, além disso, um bom comunicador, ele não vai trabalhar com achismo. Ele vai trabalhar com dados. Ele vai trabalhar com fatos. Ô, fulano, você nunca respeita as normas de segurança da empresa. Olha, isso é uma coisa. Você não tem poder nenhum. Agora, o fulano, ontem, você até entrou em um local específico, você deveria ter usado uma máscara lá e você não estava usando. Então, olha, eu te convido, lá, da próxima vez que você entrar naquele setor, que você coloque a máscara que faz parte da norma de segurança da empresa. Olha, deu mais poder ou não ganhou? Você está falando de algo específico, você está trabalhando com dados. É isso que um bom líder faz. E a comunicação também vem de você olhar nos olhos das pessoas para falar com ela. E até vem daquilo que eu estava falando para você nos dois primeiros passos. Tudo depende de você olhar nos olhos das pessoas. Você vai perceber que olhar no olho da pessoa é a melhor forma de se conectar com ela. A pessoa, quando ela está fugindo de você, ou quando ela está brava com você, sei lá o que for, qual é a primeira coisa que ela evita? Olhar nos seus olhos. Entende isso? Então, é fundamental que você seja um bom comunicador, olhe nos olhos das pessoas, para lidar com esse tipo de situação. Então, eu não estou dizendo que é fácil lidar com aquele sujeito, com aquela mulher difícil lá no teu time. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem jeito para lidar com isso aí. Entende? Eu faço isso. Eu sou líder. Na prática, todos os dias. Eu tenho dois negócios. Eu tenho funcionários. E, além disso, eu ajudo líderes, os melhores líderes desse país, a lidar com gente desse tipo todos os dias. Então, aplique isso e me conta se funciona. Se esse vídeo aqui foi útil para você, não sai daqui sem deixar o seu curtir. Fica aqui, deixa o seu curtir, se inscreva no nosso canal, porque é através aqui da sua inscrição que eu estabeleço com você um canal de comunicação e nós vamos discutindo aqui semana após semana. Combinado? Inscreva-se no canal, deixa o seu curtir e me diga aqui no vídeo porque valeu para você esse vídeo de hoje. Um grande abraço!